Eu quero ficar suave, eu quero relaxar Eu tô no clube pra ver uma mina dançada Joguei tanto dinheiro, mesmo assim não acabar Eu soube te olhando, tá tentando me sugar Eu tô muito bonito, ele lenta pra ostentar Eu tô até que chama atenção e tu vê de longe Quando o problema é claro que tu se esconde Dia de quinha som, tá matando igual Jamie Bond Bebendo whisky, a safada Eu só fumo flor da importada E ela só fumaça e foda braba E ainda gosta de dançar pelada Pergunta quanto eu ganho, eu falo sei lá Tua função é sentar Queixo, jogo pro ar Pra tua bunda balança De ladanque e balenciaga De baixo do pano, uma quadrada Ela é muito linda, ainda é cromada Não sai do meu lado, nem por nada É que eu sou dono da festa Faço uma party com as bi pelada Dinheiro eu tô jogando pro alto Só porque minha conta tá lotada Tudo que eu faço é claro que é foda É por isso que os bicos se incomodam Ando trajado, eu tô sempre na moda Se eu tô em capa é certo, é só derrota Eu quero ficar suave, eu quero relaxar Voltei no clube pra ver o marmina dançar Digo que tanto dinheiro, mesmo assim não acabar Sobe de julho, eu não tô tentando me sugar Que eu tô muito bonito, brilhante pra ostentar Meu batek chama atenção e tu vê de longe Se eu tô pro problema, é claro que tu se esconde Cabinha só tá matando igual James Bond Bebendo whisky, a safada Eu só fumo flor da importada E ela só fumaça e foda braba E ainda gosta de dançar pelada Pergunta quanto eu ganho, eu falo sei lá Tua função é sentar Cash eu jogo pro ar Prata, bunda, balança De ladanque, balenciaga Debaixo do pano, uma quadrada Ela é muito linda e da cromada Não sai do meu lado nem por nada Acho que vai vazar Cinco horas depois A mesma música no repeat, papai Meu batek chama, eu quero relaxar Tendo clube pra ver o marmina dançar Tanto dinheiro mesmo assim não acabar Sobe te olhando, tá tentando me sugar Que eu tô muito bonito, brilhante pra ostentar Bebendo whisky, a safada Eu só fumo flor da importada Eu só fumo massa e foda braba O negócio é diva O posto é o baixo O problema é claro que Papai, pra não te aler, esquece Vamos bater na 500 milhões Vocês vão lembrar Eu não sei pra ser isso Aê papai, pra não te aler, esquece Papatino Eu quero ficar suave, eu quero relaxar Batei no clube pra ver o marmina dançar Joguei tanto dinheiro mesmo assim não acabar Sobe te olhando, tá tentando me sugar Que eu tô muito bonito, brilhante pra ostentar Meu batek chama atenção e tu vê de longe Conto pro problema é claro que tu se esconde De onde minha ação tá matando igual Jamie Bond Bebendo whisky, a safada Eu só fumo flor da importada E ela só fumaça e foda braba E ainda gosta de dançar pelada Pergunta quanto eu ganho, eu falo sei lá Tua função é sentar Queixo eu jogo pro ar Pra tua bunda balança De ladanque e balenciaga De baixo do pano uma quadrada Ela é muito linda e da cromada Não sai do meu lado nem por nada É que eu sou dono da festa Faço uma party com as bi pelada Dinheiro eu tô jogando pro alto Só porque minha conta tá lotada Tudo que eu faço é claro que é foda É por isso que os bicos se incomodam Ando atrás do lado eu tô sempre na moda Se eu tô em campo é certo é só derrota Mas... Eu quero ficar suave, eu quero relaxar Vou ter no clube pra ver o marmo e na dançada Deve ter do dinheiro mesmo assim não acabar Sobe te olhando, tá tentando me sugar Que eu tô muito bonito, brilhante pra ostentar Meu batek chama atenção e tu vê de longe Se eu tô pro problema é claro que tu se esconde Gabi... 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 Gabi...